Hey guys, what's up? Aqui é o Ronaldo, uma cena da English Experience. E como vocês podem ver, hoje nós temos um convidado super especial, o meu amigo João, ou melhor, Johnny, né? Eu convidei o João, ele é professor de inglês. E como vocês estão vendo aqui no canal, eu estou trazendo alguns vídeos sobre hipnose, já gravei alguns vídeos de hipnose. E o João também é um fanático, um panzaco de hipnose e de inglês também. Então, ninguém é melhor do que o João, para a gente poder aplicar um pouquinho do poder da hipnose e como que a hipnose realmente está totalmente associada, né? Na verdade, as emoções, né, João? Está associado a você falar inglês. Eu falo muito disso, o João também estuda bastante disso. E a gente vai demonstrar para vocês como que é o poder da hipnose, como que as emoções, os sentimentos estão totalmente relacionados a você falar inglês fluente ou não. Mas, claro, antes aquele ritual básico de youtuber. Eu não sou youtuber, João, mas eu sempre falo, não é que o dia que eu me torne um youtuber famoso. Então, já se inscreva aqui no canal, já deixa o seu joinha aqui no vídeo, já comenta aí também que tipo de vídeo se gostaria que eu gravasse para os próximos vídeos, ok? Estou contando com vocês, hein? Bem, pessoal, então aqui eu já fiz um relaxamento com o João, já fiz uma indução com o João, então ele já está preparado, ele já está pronto para a gente fazer a hipnose. Então, o que vocês estão vendo aqui seria como se fosse o segundo ato, né, João? Então, ele já está preparado, a mente dele, o consciente dele já está pronto e a gente só vai fazer mais algumas técnicas, algumas induções para ele poder entrar no estado propício e aí a gente conseguir fazer as demonstrações do poder da hipnose. Bora lá, irmão? Show! Vamos lá, então. Vamos começar... Vamos fazer o seguinte. Vai colocando o seu dedo aqui, na frente da sua testa, eu vou contar de três a um e quando você terminar de contar, o seu dedo vai, quando eu terminar de contar, o seu dedo vai encostar na testa e você vai dormir. Três, aproximando o dedo, dois, sentindo os seus olhos pesados e quando eu falar o último número, o seu dedo vai encostar na testa e você vai dormir. Um, durma. Isso mesmo, muito bem. Respira profundamente e acesse mais uma vez aquele estado de relaxamento, de calma que você acessou alguns minutos atrás. Isso mesmo, muito bem. E agora você pode se lembrar de não se esquecer de se lembrar como é estar calmo, calmo e relaxado. Isso. E agora você pode tentar em vão se lembrar como é que é o seu nome e o seu nome some da sua mente. O seu nome some da sua mente. Simplesmente não tem mais nada aí. Está tudo escuro, não tem nada, 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 sumiu. Eu vou contar de três a um e você vai acordar. Três, dois, um, acorde. Isso mesmo, hein? Como é que você está? Bem. Bem? Fala para a galera como é que é estar em um estado de calma, de relaxamento. É muito bom. O corpo pesa, mas você fica bem relaxado e ainda assim atento. Sim. Como é que é? Você está ouvindo? Porque as pessoas acham que você dorme de verdade. As pessoas acham que você dorme. E é muito pelo contrário. Sua atenção, ela praticamente dobra. Você dobra a atenção, só que fica o corpo relaxado. Sim. É como se aquelas vozinhas que ficam na nossa cabeça, elas apagassem. Sim. E você só estivesse ali sentindo o seu corpo e ouvindo alguém falar alguma coisa com você, né? Sim. De sete coisas por segundo, passa a pensar em até uma coisa por segundo e fica muito mais fácil. Uma coisa que eu falo assim, eu quando comecei com hipnose, eu não conseguia relaxar tão bem. Eu não conseguia aprofundar. E aí eu ficava com o olho aberto, às vezes abri o olho e tal. Gente, tudo é treino. Eu não sei se com você foi assim no início, você conseguia relaxar bem? É, não tão bem. Eu acho que um pouco mais, porque eu já tinha tido aquelas outras experiências com hipnose, né? Mesmo que você era exoniano, mas conversa nacional, já tive mais experiência, então eu estava meio que... Já estava meio que treinado, é. Tranquilo, é, sim. Mas, porque você já teve uma história, né? Mas até assim, o treino ficou muito mais fácil até pra fazer em mim mesmo. Sim, muito bem. Como que é o nome da sua mãe? Rose. Rose, como que é o nome da sua esposa? Ana Paula. Ana Paula. Gente, ele é casado, tá? Vai novinha, você vai já é casado. Como é o seu nome mesmo? Eu sei o nome. Vocês sabem o nome, mas não conseguem. Tá vendo alguma coisa na sua mente? Gente, até vem. Vem o que? Escrito? Vem o que? Alguma voz? Vem escrito. Você consegue ver as letrinhas? Consegue ver as letras? Sim, sim. Você consegue soletrar as letras que estão aí? Sim, eu acho que sim. Soleta aí pra ver o que vem. J, O, A, O, espaço. Espaço? Como é espaço? É, eu estou vendo tipo... Você está digitando? É. B, A, T, I, S, T, A. Ah, tá. E como é que é o seu sobrenome? Eu vou falar porque eu acho que eu não vou conseguir falar normal. A, R, R. Ah, você não consegue falar? Não, isso não sai meu nome. Nem o sobrenome? Eu sou o sobrenome. Ai, ele... Tá ok, então quando... Que estranho. Quando eu tocar no seu ombro, o seu nome vai voltar pra você. 3, 2, 1... Voltando. Como é que é o seu nome? João Batista. Não, e assim... Eu achei que realmente ia sumir totalmente. Aí eu falei, tá, eu estou conseguindo lembrar. Vou falar. Ai, não sai, né? Tipo assim... Você não consegue pronunciar. E, cara, isso é uma coisa assim da hipnose. Porque funciona diferente pra cada pessoa. Isso é uma coisa muito legal. Esse aspecto subjetivo. Pra ele, por isso que eu falei, você consegue ver. Que algumas pessoas conseguem ver, mas não conseguem falar. Algumas não conseguem nem soletrar. E tem outras que somem tudo. Não estou vendo nada. Não, não estou vendo nada. Então, eu conseguia ver, mas assim, eu até fiz uns testes. Eu falei, tipo, vou falar. É, não... A voz não sai. Engraçado. Trauma, engasga, né? Engasga, você é mó louco. Beleza. Então, quando eu tocar na sua testa, mais uma vez, você vai entrar no estado de relaxamento. Dormindo. 3, 2, 1. Durma. Isso mesmo. Inspire profundamente. Solta devagar. Mais uma vez, vai acessando aquele estado de calma, de paz, de relaxamento. Que você já acessou há alguns minutos atrás. Expandindo, expandindo, expandindo. Isso mesmo. Muito bem. E agora, todas as palavras, todas as frases somem da sua mente. Tudo some. E agora, a única palavra que você consegue pronunciar, falar, é BLU. Somente BLU. Tudo some. E a única coisa que aparece é BLU. Fica aquele preto escuro, nessa sala escura onde você está, e só aparece BLU. E tudo o que você responder, a partir de agora, vai ser com a palavra BLU. Qualquer pergunta que eu te faça, qualquer frase que você queira montar, vai ser sempre com a palavra BLU. BLU, BLU, BLU. 3, 2, 1, acorde. Isso mesmo, muito bem. Como é que você está? Bem. Bem? Bem. Como que é o seu nome? BLU. BLU? BLU. Tá, o que você fez hoje de manhã? Fala como é que foi a sua rotina. Fala um pouquinho como é que foi a sua rotina hoje, o que você fez. BLU. Você só fez BLU hoje? BLU. BLU. Você gosta da sua esposa? BLU. O que você vai fazer amanhã? BLU. BLU? BLU. E quais são os seus planos para o futuro? BLU. BLU. BLU? BLU. E é muito bom fazer BLU assim o tempo todo? BLU. Ok. Então quando eu estou tocado no seu ombro, tudo volta ao normal. Isso mesmo. Como é que é o seu nome? João Batista. O que você fez hoje? Eu acordei e vim para o fly. E assim, não é como se os pensamentos não viessem. Vinham. E eu até queria começar a falar normal as coisas do dia, mas eu não conseguia. E aí assim, você falou assim, não fala as coisas do dia. Caramba, eu tenho que falar muito as coisas do dia. E a única coisa que vem, para eu, que sai da minha boca com facilidade é BLU. Então que eu explique as coisas com BLU. Logo quando você despertou, eu te perguntei, como é que você está? Você falou bem. Como é que foi nessa hora? O que aconteceu que ali não veio o BLU? O que você sentiu? Não sei, para mim, que a única coisa que eu tinha para falar naquela hora era bem. Porque eu acho que era tão automático, porque toda vez que alguém fala como você estava, você falava bem. Aí eu falei bem. Aí você falou, me fala um pouco sobre o seu dia. Aí veio aquele negócio, caramba. Você saiu do automático e agora você tinha que pensar no que você fez. Pensar no que eu ia falar. Aí eu falei, agora eu sei o que eu vou falar. E aí veio aquela sugestão de você só vai falar BLU. É, na hora que eu perguntei qual o seu nome, você já riu. Porque veio o nome, mas eu não consegui falar da mesma forma. Só que aí agora as outras coisas também vinha tudo BLU. Perfeito. Cara, é muito legal isso, assim, da gente entender exatamente como que a mente funciona. Tem alguns filósofos, nem lembro quem, alguém falou assim que não existe realidade. Tudo é a mente que cria, né? Então o que você está vivendo hoje foi a sua mente que criou. Por isso que eu falo, cara, vai aprender inglês, dê uma atenção para a sua mente, para o seu comportamento, como é que você sente. As pessoas falam, ah, eu fico muito nervoso na hora de falar inglês. Sim, é o estado interno, né? É o estado interno, seus recursos internos, está faltando alguma coisa. Aí a galera acha que ela tem que estudar mais inglês. Gente, não. Às vezes se você já estudou 2, 3 anos, a lógica é que você consiga se comunicar com 2, 3 anos. Se você com 2, 3 anos não consegue se comunicar, o problema não é mais o inglês. O problema é o seu sentimento, alguma coisa está acontecendo. Sua mente criou uma realidade paralela e você pode estudar 10 anos. Já vi a gente estudou 10 anos e não conseguiu se comunicar em inglês. Esse é o momento que eu corto. Eu vou fazer um make-up disso depois. Esse é o momento que eu corto. Então, João, a galera não dá uma atenção para isso, assim, de prestar atenção. Opa, peraí, tem alguma coisa a mais aí. Mas vamos continuar, então. Olha aqui para o meu dedo, eu vou contar de 3 a 1. E quando eu terminar de contar, você vai entrar novamente naquele estado de relaxamento. 3, 2, 1, durma. E isso, mais uma vez, recuperando aquele estado de calma, de paz, de relaxamento. Sentindo aquela sensação dentro de você, se expandindo mais e mais e mais. Isso mesmo, muito bem. E agora, neste momento, tudo, todas as palavras em português somem de você. E agora, só fica o inglês. Você consegue entender o que eu falo, o que qualquer outra pessoa fala com você em português. Mas na hora de responder, você só responde em inglês. Você entende português, mas só fala português. Falar português somem de você. E agora, você só vai responder em inglês. 3, 2, 1, acorde. Isso mesmo. Qual é o seu nome? João Batista. João Batista, ok. Quantos anos você tem, João? Eu tenho que tentar, certo? Então, eu estou 21 anos. 21? Ok, então, eu sou jovem. Eu falo em inglês, eu não posso falar em inglês. Desculpa, eu esqueci. Ok, eu acabei me hipnotizando aqui, eu comecei a falar em inglês, é automático. Você falou português. Como é que foi isso? Caramba! Não sei. Voltou. Eu acho que foi quando você falou inglês e você trocou. Ah, não sei por quê. Nem foi no meio do sol. Tá. Porque, tipo, eu estava, aí, tipo, por isso que eu falei, né? Você falou qual é o seu nome? Eu falo o meu nome e falo com alguém que é americano. Aham. Aí você falou quantos anos você tem. Aí eu tive que tentar para ver, né? E eu não consegui falar. Mas veio a frase em português? Eu nem pensei na frase em português. Não? Veio automático em inglês? Eu, assim, falei... Mas, assim, porque você não precisa pensar para falar a idade. Sei lá, eu mesmo sou jato automático. Não consegui jogar. Aí que eu ri e falei, I have to try. Aí... Pode ter... O que pode ter acontecido é uma quebra de estado. Uma quebra de... Padrão de estado. Você estava esperando que eu falasse só português. Que você, de repente, eu mudei para o inglês. Depois eu voltei para o português. Então pode ter dado um bugzinho aí. Mas foi bem aí. Porque eu não consegui falar. Aí você falou em inglês. Aham. Aí eu falei, nossa, tá aqui em inglês. Você mudou para o português. Pareceu tão natural. Foi normal. Eu fui. Beleza. Vamos tentar mais uma vez, então. Porque, mais uma vez, olha para o meu dedo. Vou contar de três a um. Vou terminar de contar. Você vai entrar no estado de relaxamento. Três, dois, um. Durma. Respeita profundamente. Solta devagar. Mais uma vez. Acesse o seu inconsciente. Mantém um estado de calma, de paz. De relaxamento. E agora o seu inconsciente entra em ação. É ele que vai tomar conta do que você fala, do que você ouve, do que você entende. Somente ele. E agora você só fala inglês. O português que você fala some. Some tudo bem longe. Para mais longe ainda. E aí fica tudo preto, escuro e só tem inglês. Você até entende o português. Você até entende o português. Mas você só fala inglês. Você só responde inglês. O português some. Para mais longe. Isso mesmo, muito bem. Toma uma respiração profunda. Vou contar de uma, três. E você volta a acordar. Um, dois, três, acorde. Isso mesmo, muito bem. O que você fez hoje pela manhã? Eu... Eu me acordava. Eu sempre bebo água. Você sabe? Porque a nossa cerveja consuma muita água na noite. Isso é importante. Eu tenho que me controlar. Porque é meio que automático. A pessoa fala inglês e eu quero responder em inglês. Sim, mas agora é muito diferente da primeira vez. Eu estou sentindo como... Você está mais profunda agora, né? Eu vi até mesmo no trânsito que você aprofundou mais. Sim, quando você estava voando. Eu não sei porquê, mas a minha cabeça estava voando. Sim, você é profunda. E realmente, uma coisa que aconteceu agora, da primeira vez, que não funcionou muito bem, é eu não falei do quarto escuro também. Eu acho que eu não falei, não tenho certeza, depois eu vou olhar no vídeo. Eu acho que eu não falei. Sim, o que eu lembro da primeira vez, é que eu lembro que você disse que agora eu vou falar em português e você vai falar em português. Mas então você mudou a sugestão. E eu não sei se isso realmente aconteceu na minha mente. Ah, pode ser. Então, o comando é muito importante na hipnose. Se eu falei alguma coisa errada e ele estava em um estado muito profundo, o que eu falar vai ficar. Então, pode ser durante a indução do que eu falo. Talvez eu acreditasse que eu estava capaz de falar em português, e depois que eu não estava capaz de falar em português, mas isso mudou quando você mudou a língua. Ok, vou coçar no seu ombro e você volta a falar em português. 3, 2, 1, ok. Como é que foi a sensação agora? Agora foi mais fundo mesmo. Eu estou com preguiça de traduzir, se eu não tivesse percebido, não sei nem se o meu subconsciente realmente ele pega, mas assim, eu realmente percebi. Aí eu acho que até quando você voltar ao vídeo, você vai ver. Vou. Você vai falar assim, aí eu vou falar português e você vai falar só português. É, eu posso tirar o problema. Mas aí depois você falou, então eu falo português e você só fala inglês. Você entende português, mas só fala português. Aí assim, ficou meio que uma dualidade. Tipo, assim... Mas quando eu tentei falar português, na outra vez eu não consegui. Só quando você fez a troca que deu certo. Agora você falou muito mais inglês e você estava pensando quando você falava? Não, não. Eu estava só, assim, totalmente em inglês. Nem assim... Parece que eu não queria nem tentar falar português. Vim automático. É, era muito mais fácil. E no dia a dia? Eu sei que você é professor de inglês, mas a gente como é professor de inglês, às vezes você tem que parar um pouco e pensar, talvez alguma palavra que você não usa muito. É normal, é meio que um mito esse negócio, ah, não tem que pensar em português. Às vezes a gente pensa. Você sentiu uma diferença desse estado que você estava só falando inglês para esse que acontece no dia a dia, às vezes que a gente tem que parar e pensar? É, eu acho que, assim, para entrar nesse estado do dia a dia, envolve, assim, às vezes um aquecimento. Esse aqui foi rapidão. Porque, às vezes você pensa assim, ah, eu vou falar inglês agora, vou tentar, assim, pô, como que é isso e tal. Não que eu fico pensando nas estruturas e tudo mais, né? Mas, assim... Uma palavra que não usa muito, né? É, e falar do jeito mais legal, né? Às vezes até nos próprios treinamentos, assim, você escuta alguém falando, aí você processa, aí você fala, tá, tô falando inglês agora. Aí você vai e começa. Mas eu acho que, para mim, envolve um certo, assim, estado, sabe? É, realmente eu também faço isso. Estado emocional é muito importante quando você vai falar. E, às vezes, até quando você entra no estado, o seu jeito muda, né? Sim. A sua postura corporal, o jeito que você escuta. Tanto que é uma questão de como a língua muda a gente, que eles dizem que como a língua muda cada cultura, né? Sim, exatamente. Porque, às vezes, você fala uma língua, você aprende da forma como aquele país fala aquela língua, e você meio que cria uma personalidade para aquilo. É. Ah, eu até posso sotaque, né? Isso, 300 também. Muito bem. Vamos para mais uma aqui, então. Então, olha para o meu dedo, eu vou contar de 3 a 1. Quando eu terminar de contar, você vai adormecer completamente. 3, 2, 1, durma, respeito profundamente. E agora você vai mais profundamente do que você já foi em qualquer outro momento aqui. Isso. Tão profundamente quanto você já foi, deixando o seu inconsciente tomar conta de você, deixando ele responder, ouvir, entender tudo o que ele quer e ele precisa para você. E agora, todo o português que você sabe vai sumir mais uma vez. Sumindo a sua mente. Para mais longe ainda. E agora, nem entender português você entende. Você não fala português, você não entende português. Isso. Você pode ser até um nativo. Você pode ter nascido nesse país que você tanto gosta, não sei que país é esse, mas você sabe qual é. E agora você é um nativo. Você só fala inglês. Você só entende inglês. Qualquer pessoa pode conversar com você e você não entende nada de português. Você só responde inglês. Todo o português vai embora para longe. Para mais longe ainda. Isso mesmo. Eu vou contar de um a três. Quando eu terminar de contar, você volta a acordar. Um, dois, três, acorde. Ok. Onde você está? Qual cidade você está? Eu acho que eu tenho que falar em inglês. para ele. Ok. Então, onde você está? Eu estou... Oh, wow. Isso é realmente louco. É louco. Sim. Sim. Quando eu tento falar em português, você não entende. Você não pode... Isso é estranho. Porque eu não entendo. Ah, você não entende. Oh, ele consegue entender. But... But when... When I try to say something and I couldn't. I don't know why. You understood, but... But even in English, I couldn't say anything in English before. Ah, ok. Before he started speaking to me in English. Ah, ok. O que ele falou aqui? Antes de eu falar em inglês com ele, eu não consegui nem falar nem em inglês. Sumiu o português em inglês. Mas quando eu comecei a falar em inglês com ele, it came back. Yeah. Yeah. So, how was the feeling about that? Weird, because I thought I would... I would be able to speak even... Like, in English, maybe saying something. Oh, I can't understand you, but even that. Oh, Jesus. It's so weird. Eu preciso de alguém que faça isso comigo. I need this, man. I need this to have this experience. So, do you have your cell phone here? Yes. Yeah, can you call your wife and try to talk to her? Ok. Because I think she's going to talk to you in Portuguese, right? Yes. Is she... Can she speak in English? Yeah. Yeah? Yes. Ok. But... What do you think? I don't know. Yeah, try to talk to her. Ok, let's try. Can you put on a speaker? Yeah. Ok. Let's see that. I think she's not understand anything. Oi, amor. Hey, babe. How's it going? I'm in the middle of a recording? A video recording. Ok? Ok. Ok. And I was hypnotized and I am not able to speak Portuguese, that's why I am just speaking in English. Really? Yes. Yes, really. But, um... I think that it's going to be ok. Alright? Alright. It's really weird, because I'm trying to speak Portuguese, but the words don't... I can't say anything in Portuguese. It's really weird. You're not able to speak Spanish? Yeah. I think it's hard to believe, but you understand, right? You already was hypnotized, too. Yeah. Oh, my God. Is it a joke? What? Is it a joke? No, it's not a joke. I really get it, but right now. Ana, oferece 50 reais para ele falar português. Amor, I'm special. I'm a Balinite. I'm a Balinite. Ah, Balinite. What do I have to say? Give me something. I don't know. Não, dá não. Deixa ele criar. Ele é esperto. Ele está querendo fraudar a hipnose, gente. Porque ele vai usar o que? Repetição. Se eu falo uma palavra, ele vai repetir. Donadinho. So, like 50 bucks, right? All right. Okay, say goodbye to her. Bye, bye, baby. See you soon. Oh, my God. It's so funny. I think that could work, right? If she said, I don't know if she said something in Portuguese, and I tried to repeat. I think that even a native, like, English speaker can repeat something. Yeah, yeah, it was really amazing, because I thought about that. I don't remember. Ah, e ele falou... Então, fala uma palavra aí, porque ele ia só repetir a palavra. Ele não ia pensar, porque o negócio estava no pensamento. Okay, 3, 2, 1, volto em português. E aí? Como é que foi isso? Foi muito estranho, assim. Até porque, dessa vez... E eu realmente pensei que, assim... Por que que ela não fala, assim... E veio a ideia na cabeça, sabe? Como se você realmente tivesse criado, querendo voltar a palavra. Só que uma coisa, assim, que eu percebi, você estava entendendo o português. Sim. Você estava entendendo? Estava. Estava entendendo. Eu acho que no comando eu dei para poder assumir o que você entendia. É, mas ainda assim eu consegui... Você conseguiu entender? Consegui entender. Não sei como que é, seno... Porque, assim... Eu aceitei a sugestão de... Meu subconsciente aceitou a sugestão de não conseguir falar. Eu realmente não conseguia falar português, né? Mas a questão de entender, eu estava entendendo. É, eu percebi. Na hora que ela falou alguma coisa, e acho que antes também eu tinha falado alguma coisa... É, eu tinha falado uma coisa, e você sabe que eu tinha cabeça com o corão. Talvez você tem que entender mais profundo para a gente não entender. Para não entender. Talvez é porque seja algo muito enraizado, né? É, é muito intuitivo. Por isso que eu falo, o idioma é intuitivo, gente. É uma coisa que você fala sem pensar. E aí você tem que ir mais profundo em algumas situações. Por isso que eu falo, assim, quem não consegue se comunicar em inglês. Às vezes tem que ir lá no fundo e entender. Pode ter sido um trauma de infância, pode ter sido alguma coisa que aconteceu e... Ah, eu sou burro, né? E a pessoa bota na cabeça que ela é burra. Sim. E aí, na cabeça dela em inglês é difícil. Então eu sou burro. E aí, assim, os três anos de estudo dela, está tudo na mente dela. Está tudo no subconcentro. Tem aquela barreira, assim. Na hora que ela destravar aquilo, ela sai. Por exemplo, a imersão em inglês, né? Aologia de imersão na língua inglesa. Ela é focada, que é um curso que eu tenho, inclusive. Que é um... O pessoal acha que eu estou vendendo o curso aqui. Eu estou vendendo o curso não, gente. Mas se ficar interessado, coloque aqui nos comentários. Tem a dor deitada. Esse curso de imersão, ele é focado totalmente em hipnose. Hipnose, PNL, sugestologia, sedia superior. Enfim, porque eu entendo muito isso, assim. Se você já estou em inglês, dois anos, e você não consegue se comunicar, cara, o problema aí é emoção, sentimento, é travas, enfim. Gente, é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo um pouquinho longo. Gostou? Foi legal essa experiência? Gostei, gostei bastante. Gente, o próximo vídeo é de um homem hipnotizando aqui. Eu quero se hipnotizar, eu quero, sei lá, inventar um idioma novo, falar japonês. Falar Klingon. É, Klingon, o que é isso? É, acho que é Star Trek. Ah, tá, que é isso. Beleza. Tá certo, gente. Um forte abraço. Ah, e se você chegou até aqui, gente, então se inscreva no canal, deixa o joinha aí no vídeo, né? Que o YouTube vai entender que o vídeo ficou legal e tal. Deixa o comentário aí. Sugestão, né, João? De vídeos, de hipnose. Sabe o que eu tava pensando? Ideias, né? Vou fazer hipnose pra atrair a pessoa amada. Mas, Runeiro, o que isso tem a ver com o inglês? Tem tudo. Vai que o amor da sua vida é canadense, americano. Você coloca a sugestão da pessoa só procurar americanos, né? É bom pra atrair. Tá vendo? Eu sempre dou um dia de casar hipnose com o inglês, cara. Sempre dá certo. É isso, tá, gente. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.